Olá pessoal, eu sou a Ana Schermack do Pauza por um Café e hoje eu vou falar sobre 4 livros que podem te ajudar a escrever melhor. Bem como eu disse, eu vou citar 4 livros que foram os últimos 4 livros que eu li que podem te ajudar a escrever melhor. Não os 4 últimos que eu li, mas os 4 últimos livros que eu li sobre o assunto. Como eu gosto muito de escrever, já publiquei dois contos e vivo tentando escrever, eu gosto muito de ler sobre isso, sobre escrita, sobre construção de texto, sobre criação literária. E eu achei bacana trazer aqui no VEDA os 4 últimos livros que eu já li nesse tema e que podem ajudar vocês e acho que pode ser uma boa indicação. O primeiro deles é A Poética do Conto, do Charles Kefé, que fala de Paul Aborges, Um Passeio pelo Gênero. Aqui nesse livro ele vai falar sobre o conto, sobre a escrita do conto, sobre grandes autores do gênero como Paul e Borges, né? O Jorge Luiz Borges e o Edgar Allan Poe. E é bacana porque ele tem várias críticas do Edgar Allan Poe de alguns contos que ele fazia para jornais e escrevia muito. Então é muito bacana você ver coisas que o próprio Paul escrevia sobre contos, o que ele achava, o que ele achava que era certo e o que ele achava que era errado. Então isso é bem bacana porque traz algo de um autor que eu gosto muito, que é o Edgar Allan Poe e o que ele achava sobre contos. Afinal, os contos do Edgar Allan Poe e as poesias deles eram incríveis, né? Vamos combinar. Minha segunda indicação é de Orfeu a Persephone, Morte e Literatura, da Lélia Pereira Duarte, que é uma pesquisa da Lélia sobre essa relação entre morte e linguagem. E aqui ela pega vários livros, como tem um livro do Milton Ratum, que ela descreve sobre ele e fala sobre essa questão morte e linguagem. Eu acho bem bacana para quem está escrevendo e vai trabalhar com a morte no seu livro, ler um pouquinho mais, sabe? Ler essa influência na morte na literatura, a influência da literatura na morte, pode dizer assim, não sei. Enfim, é um livro bem interessante e traz questões bem pertinentes sobre o assunto. Outro livro que eu tenho aqui, que é um dos meus preferidos, que é A Criação Literária, do Massal de Moisés. Esse livro, quem me indicou foi o rapaz que trabalha no Cebo, lá que eu sempre visito. E ele está bem engaçadinho, ele é bem antiguinho, é uma edição bem antiga, uma edição de, sei lá, gente, muito antiga. E aqui ele fala sobre romance, sobre novelas, sobre contos, sobre formas de prosa, formas poéticas, gêneros literários, poesia e prosa, conceito de literatura, crítica literária. É um dos livros mais completinhos, assim, que eu já li sobre o tema. Então se eu fosse indicar um livro de todos esses daqui, com certeza seria esse, porque assim você tem um apanhado geral e é muito interessante ler, de verdade, vale a pena. O último livro que eu vou mostrar pra vocês é o Imaginando Personagens, seis conversas sobre escritoras da Biat e da Sodré, são duas autoras também. E aqui elas falam sobre personagens femininas de grandes autoras, como Jenny Austin, Charlotte Bronte, Iris Murdoch. Então aqui vai ter uma conversa, realmente, falando sobre as personagens femininas e sobre a construção dessas personagens. A Jenny Austin mesmo, que é muito famosa pelas heroínas dela. Eu não gosto de Jenny Austin, não sou uma fã dela, mas eu acho bacana essa influência que ela teve na literatura. E esse livro é bem bacana por causa disso, que ele trabalha a questão das personagens femininas. E se você quer escrever sobre personagens femininas, quer criar uma profundidade melhor na sua personagem, eu acho que esse livro é bem bacana. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei pra ajudar a gente a compartilhar o nosso trabalho. Se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E, claro, me dizer aí qual livro você indica pra ajudar os nossos amigos que assistem o vídeo a escrever melhor. Então, tchau e até o próximo vídeo do VEDA.